Oi, galera! Hoje vim falar sobre o novo evento do FIFA Mobile. Ele se chama Contratações Misteriosas. No primeiro dia, você vai resgatar um jogador GR 108+. No segundo dia, após resgatar o jogador 108+, você vai ganhar até 20 milhões de coins e dois itens de classificação. Já no terceiro dia, você vai ganhar um jogador herói 110+, não negociável. Aí no quarto, 200 vezes item, de transferência e 100 vezes impulso de habilidade. No quinto dia, um jogador 108+, no último dia, um jogador o teu TSGR 114. Última coisa, o evento acaba daqui 80 dias.